Estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal E antes de iniciar o vídeo, gente, eu peço humildemente para vocês deixarem aquele like que fortalece o vídeo E também se inscrever no canal nesse botão vermelho aí embaixo porque é muito importante para mim, gente Deixe o like, se inscreva no canal E se você gostou dessa make, gente, procura aí no canal porque talvez já esteja o vídeo aí dessa make Que foi a paletinha da Ruby Rose Se você gosta de make, tem vídeos de paleta, tem vídeos de make aí É só você procurar e deixar o like nos vídeos No vídeo de hoje vamos falar sobre este lencinho aqui que é da Isababy Gente, esse lencinho aqui é maravilhoso, eu já usei dele, tá? Eu espero que ele não me decepcione como o outro que eu já usei e estava falando bem dele Quando eu tirei na embalagem me decepcionou, né? Se você não viu esse vídeo é porque talvez ele não esteja no canal Mas vamos, né, aguardar um pouquinho que eles vão estar entrando no canal Esses vídeos eu vou estar tentando postar toda quarta-feira aqui no canal Até acabar esses produtinhos que eu comprei, né? Que foram vários lenços e também pomadas Vamos deixar combinado aqui que toda quarta você vai entrar aqui no canal Para assistir o novo vídeo que eu vou estar trazendo de produtos de bebê Tá? Eu vou estar trazendo aqui vários produtos de lenços Vários lencinhos que eu comprei De várias marcas diferentes Para estar aqui mostrando para vocês como que é a textura, como que é tudo E também de pomadinhas também de assaduras, tá? De fralda eu já trouxe dois vídeos de fralda aqui As minhas favoritas e as minhas que não estão favoritas, tá? Não é questão que eu não use a fralda Eu até uso, mas eu uso durante o dia Porque eu acho que durante a noite ela não segura Tá legal? E deixa meu like no vídeo, gente Que eu estou vendo que vocês estão esquecendo de deixar o like Não deixa eu deixar o like, gente No final do vídeo Bota logo no início para vocês não esquecerem E vamos testar isso aqui Esse aqui é o lencinho, né? Uma toalhinha umedecida da Isabel, tá? Ele é testado dermatologicamente Ele contém extrato de aloe vera e calêndula Ele contém também vitamina E e manteiga de karité Tá? Aqui está dizendo que ele é 95% água E contém 100 unidades E o tamanho dele aqui, ó É 20 por 15 Esse lencinho aqui também fala também Que ele tem essência relaxante Para o soninho mais tranquilo Ele está falando também que é nova embalagem Eu acho que é outra embalagem que eu comprei também, gente Que eu ganhei, no caso eu ganhei no chá de bebê Eu acho que era mais fina Essa embalagem aqui eu estou sentindo que ela é mais grossa A outra era um pouquinho mais fininha Tá? E a embalagem não importa muito O importante é o produto E esse aqui é o lencinho, gente Ele é mega cheiroso, tá? Mas ele não ganha ainda o meu favorito Que é o lencinho da Americanas, tá? Se você ainda não viu o vídeo Tem vídeo aí no canal já Que saiu ano passado Que eu falei sobre o lencinho da Americanas Gente, que eu sou mega apaixonada naquele ano, gente Esse aqui eu posso dizer que fica no segundo lugar E tem um cheiro bem suavezinho Parece um palco de bebê Bem suavezinho Eu gosto bastante desse cheiro E a textura dele é bem grossinha, tá? Dá para vocês verem aí Ele é bem grossinho Ele não é tão fininho como alguns Apesar dele ser um lencinho baratinho Eu paguei 10 reais nessa embalagem E eu acho que ele é curtinho aqui No tamanho Ele é quase que um quadrado, né? No tamanho dele Ó, tá vendo? No tamanho dele E a quantidade aqui Ó, ele é úmido, gente Ele não é muito molhado Mas também não é seco demais Eu acho que ele é um úmido bem legal Eu gosto bastante quando o lencinho é assim, gente Nem muito molhado Que quando você passa na criança Dá aquela sensação de espuma E também muito seco também Acaba machucando a criança, né, gente? Eu gosto quando ele é assim Meio termo Então esse aqui, para mim Está mega provado Tem um cheirinho muito legal Tem um preço legal Tem a textura legal Não é tão fininho Também não é tão grosso Tão áspero Como o da Turma da Mônica, gente Infelizmente, eu não gosto daquele lenço Deve ter muita gente que gosta Mas eu gosto ele muito grosso E eu não gosto daquele lenço Infelizmente Então é um lenço Que eu acho que eu não vou trazer aqui Para vocês no canal Porque eu não vou Gançar meu dinheirinho Comprando aquele lenço Para fazer o teste para vocês aqui Sendo que eu não gosto daquele lenço, tá? Se você tem outra sugestão de lenço Que ainda não tem as marcas aí de lenço Gente, eu cacei Esse final de ano Eu cacei bastante em farmácias Lencinhos em promoções Lencinhos baratinhos Para trazer para vocês De marcas diferentes De marcas que eu nunca usei na vida Tá? E essa aqui é uma marquinha Que eu já tinha usado Da Isababy E essa aqui é uma marca Que eu aprovo Então se você está pensando Comprar nessa marca Pode comprar Porque eu aprovo essa marca É muito boa E antes de você sair desse vídeo Eu passo para você deixar Aquele like Que fortalece o vídeo E também se inscreve no canal, gente Porque é muito importante para mim Se inscreve Deixa o like Compartilha E também ativa o sininho Também para você receber As notificações dos vídeos aí Sendo que esses vídeos assim De coisinhas de bebê Vai sair até as quarta-feiras Até acabar aqui Nos vídeos, né? Eu acredito aqui Que eu gravei em torno de Oito vídeos, tá? Para vocês Sendo duas pomadas Eu acho que seis de lenço umedecido Aguarde Porque vai sair aí Um cada quarta-feira E começando aí Na primeira quarta-feira De fevereiro Até Não sei quando Né? Tira de estar vendo o calendário Mas eu acredito que Até quase final de março Né? Porque são oito vídeos Eu acredito que sejam oito vídeos Então Vai dar aí O mês de fevereiro E o mês de março As quarta-feiras vão estar Trazendo produtos de bebê Então deixa um like E se inscreve no canal E ative o sininho E compartilhe E eu fui!